Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo De coração lá no fundo eu não entendi Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram E ainda estão assim e vão continuar Até um dia vê-lo regressar Posso pensar no que o mundo lhes tem preparado Sei provações, tem passado e tudo por quê Falsos amigos por aí Conselhos vazios, mas cheios De palavras vãs Que grande ilusão Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não Sair da escuridão Ao novo dia Nova amanhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Pessoas certas Amigos e irmãs Parece sonho, mas nem a distância me engana O coração de quem ama não pode esquecer Seus passos fracos Seus passos fracos, tropeções Seus olhos rebrilham e choram Pai, eu sei que errei Mas vim para acertar Permita-me de novo aqui ficar Pai, só lamento por onde passei Via muitos Filhos sem rumo, sem teto Carentes de amor Que o Senhor Que o Senhor lhes dê a mão Lhes mostre de novo um caminho Para o renascer Um novo proceder Na mais perfeita e bela comunhão Nunca é tarde, não Sai da escuridão Ao novo dia Nova amanhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Pessoas certas Amigos e irmãs E também Uh... Um novo proceder A mínima casa tem Acc makinada Em Tiffany Ele Segundo öh